Salve, salve, nação rubro-negra! Isso aqui, galera, é Flamengo, né? Vamos falar aqui de Gabigol, que foi absolvido nessa terça-feira, dia 30. Golinha, no final da madrugada, galera, já amanheceu no dia, saiu aí a informação de que Gabigol está liberado para jogar pelo Flamengo, né? O efeito suspensivo foi aceito de forma unânime, tá, galera? Lembrando que, com isso, galera, o Gabigol também é um forte indicativo de que ele também poderá ser absolvido do seu julgamento, que ainda não aconteceu e deve acontecer aí entre o final desse mês até o final do próximo mês. Então a expectativa é altíssima e tudo indica de que Gabigol não irá mais ser suspenso, galera, e que ele irá, sim, ser absolvido quando for julgado lá pela Suprema Corte Arbitrária lá na Suíça. Com isso, o Gabigol volta a treinar hoje, a partir das 15 horas, e estará no ninho do Urubuta, irando com a galera aí, com todos os seus companheiros, e já pode, inclusive, ser escalado se entenderem. Obviamente que o jogador não vinha treinando com seus companheiros, galera, e, com isso, deve ter aí um tempo para que ele, né, volte à melhor forma física. Mas e aí, você gostou dessa notícia? Curta, compartilha, segue a gente, tamo junto, Solações do Bruninho, que isso aqui é Flamengo.